Novidades da temporada Eita Quero correr, preciso de influência Vamos Quero ver se a Mercedes está por dentro Nossa Eu estou com a pulseira Que louco Mercedão por dentro Show em Vou tirar Por dentro eu sou um zero à esquerda Por fora também Em 400 metros, curva à esquerda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem uma esbarradinha ali, mas não pega nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atil Sai da frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Aqui é porcentagem de pista Não é por volta Já chega espremendo outro na parede Ele, mano Estou nem aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Pega a bandeira Peguei, se eu não pegar já era Peguei, se eu não pegar já Ah, não deu pegar a última Segundão Ok, rodada final da série de corridas de estrada do Horizon Depois disso eu tenho uma coisa um pouco diferente em mente Uma coisa maior É isso, os mais rápidos do mundo Algo que eu sempre quis fazer Claro, é um negócio Mas gosto de pensar que é um jeito pra qualquer um experimentar a vida do Horizon E há uma desculpa pra você dirigir uns carros que você nem imagina Essas placas de perigo E aí, como consegue? Tá acertando todas e algumas são bem sinistras Topa passar por mais algumas? Nossa, lá embaixo Vamos lá Curva à esquerda Ponto turístico Vou pegar aquela placa lá do lado de lá Tá aqui embaixo Vamos com a placa, tá ali, cara? Viu onde que a placa tá, mano? Pouco intocada É por aqui, ó Vou onde eu marquei a Ana Aí a gente solta o drone ali Soltar o drone aqui À noite Achar Complication, né? Vamos lá Vamos tentar, né? Custa nada E aí Será? Eu vou até tomar água Será que vai ser fácil achar ela? Ah, tem que vir aqui de dia De noite não vou conseguir achar isso aqui, não Achei Aí Aí De prima Carro será, hein? Onde você tá? Ok, não saia daí Pelo que eu escutei, esse é grande É um Aston Uma joia de Aston Talvez uma pepita de diamante em forma de Aston Se for o que eu estou pensando Sabe o que é usar gato? Certo Vamos sair daqui Tô com um bom pressentimento sobre esse aqui Te encontro na oficina quando estiver pronto Valeu, mano Ele não falou se tava pronto os outros dois carros que a gente achou, né? Ah O pé Esse carro foi adicionado Ele tava meio úmido Meio mofado Meio fedido Mas agora a roda aqui é uma beleza Não tem como matar um mini Se fosse um tiquinho mais alto Eu colocava numa trilha Olha que louco, mano O carreta Só o carrinho do Mr. B Olha lá Austin O P S Show Vamos ver o outro Fizeram 19 desses Só 19 e acabou A última vez que um desses foi a leilão Quase bateu 10 milhões de libras Nada mal pra dois camaradas passeando pelo bosque, hein? Que coisa linda, mano Como é que pode? Olha isso, cara Correr com os carros Que eu não corri ainda, né? O Porsche, velho Com o bose venenada Vou dar um rolê de Porsche, mano O pneu Nice Só que eu não vou equipar carro nenhum ainda, tá? Vou escolher um carro ainda Que eu queira jogar com ele Aí sim eu dou aquela tunada no Marvado Não, deixa ele erguido Olha que louco, cara Show de bola, velho Porsche carreira É o 911 Turbo S Ih, mão esquerda ainda por cima Olha Olha isso Nossa Essa é a skinover Vamos lá Pedir pra Ana Levar a gente pros eventos, né? Quero correr, Ana Olha o som desse carro Você chegou ao destino Vamos lá Ouvir muitas coisas boas Sobre esse campeonato de outono Acho que agora que você se inscreveu Vou ouvir mais ainda Nossa, eu não tenho carro, mano Velocidade 7 Porsche 7 1 6 2 7 6 7 5 6 Aceleração 7 Arrancada 9 Vou nesse aqui, cara Quanto que ele custa? 180 180 Tudo bem Achar esse design pra ele Dianne 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 Sizesse Cáre Para a nova Dianne 3 1 2 2 2 2 4 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora melhorou. Quase leve 25 já. Vamos lá. 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 É nóis, mano. Se quiser dar uma passada na oficina, eu puli aquele Lotus Elise e deixei ele lindão. Hum, delícia. Vamos ver. Se ela falar alguma coisa ali, eu já saco na hora. Ok, Jean. Novos campeonatos foram adicionados a cada temporada. Eu defini a rota para uma nova temporada do Horizon. Se for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá. Olha o barulho da pedra na lataria. Vamos lá. Vamos lá. Curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Faz séculos que estou esperando esse campeonato de outono. Acho que você vai gostar desse. O que eu estou falando? É claro que você vai gostar. Bora! Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só na porcentação. Vamos lá. Vamos lá. Ae, Alves. Ae, Alves. Ae, Alves. Ae, Alves.